23 anos de casamento, três filhos e incontáveis memórias, todos postos à prova em um instante de confissão. Sob o peso de um segredo finalmente revelado, um homem se vê sozinho, em meio aos escombros de um casamento desmoronado. Aos 50 anos, ele enfrenta a realidade de que sua esposa, a mulher que foi a razão de sua felicidade agora, é a arquiteta de sua dor. Minha ex-esposa, que me traiu, implora para eu aceitá-la de volta depois que seu namorado a dispensou. Eu sou um homem de 50 anos que tem sido casado com minha esposa, Amy, de 48 anos, por mais de duas décadas. Para ser mais preciso, 23 anos. Nós também temos três filhos juntos, o mais velho tem 22 anos, e o mais novo quase 18. Nossos filhos são Raquel, Jake, e Ava. Recentemente, Amy confessou para mim que tinha me traído com seu colega de trabalho, Matt, de 27 anos. Estou usando nomes falsos aqui por razões óbvias. Uma semana atrás, ela me sentou e me disse que estava com Matt há dois anos e que finalmente se sentia pronta para me contar e levar as coisas para o próximo nível com ele. Nossos filhos já estão bem crescidos também, e Ava será adulta em dois meses. Então, ela acreditava que esse era o momento perfeito para me contar a verdade. Fiquei devastado quando ela me contou, e sou grato por nenhum de nossos filhos estar por perto para me ver dissolverem lágrimas e ter um colapso total quando ela confessou, porque tenho certeza de que eles não gostariam de ver isso. Raquel se mudou para trabalhar depois da faculdade. Jake está na faculdade e Ava estava na casa de uma amiga naquele dia, então tivemos a casa só para nós, e tenho certeza de que foi por isso que Amy escolheu o dia para me contar a verdade. Ela tentou me confortar enquanto eu chorava e implorava para ela não ir embora e dar outra chance ao nosso casamento. Mas ela me disse que não podia mais ficar comigo e desperdiçar mais tempo em um casamento sem amor. Meu mundo inteiro foi virado de cabeça para baixo naquele dia, então naturalmente minha primeira reação foi tentar fazê-la ficar, e negar o que ela me disse. Então, eu apreciaria se ninguém me julgasse. Tudo foi dito em um momento de fraqueza. Deixei-me soluçar por meia hora antes que a realização finalmente se estabelecesse, e consegui-me recompor. Amy estava me dando tapinhas no braço o tempo todo e dizendo coisas como, vai melhorar, e você encontrará alguém, tratando-me como um filhote ferido e não como seu marido, que ela traiu e depois abandonou após 23 anos de casamento. Assim que me recompus, me levantei e disse a ela para sair de casa porque não queria mais que ela estivesse por perto quando os filhos voltassem. Ela ficou visivelmente surpresa por eu ter passado de implorar para ela ficar, para pedir para ela sair de casa. E para ser honesto, eu também estava, mas eu disse mesmo assim. E se ela tivesse algo a dizer naquele momento, ela não disse nada na hora e saiu em silêncio depois de adicionar algumas de suas coisas em uma bolsa já empacotada. Então eu sabia que ela já estava planejando sair e esperava por isso. Ela saiu depois de um abraço lateral estranho que eu nem mesmo retribuí, e apenas fiquei ali rígido como uma estátua. Depois que Amy saiu, acho que chorei como um bebê pelas próximas duas horas até que Eva voltou para casa. Eu estava despedaçado e não sabia mais o que fazer comigo mesmo porque meu casamento tinha desmoronado. E pior ainda, a mulher que eu amava mais do que a vida tinha me traído e continuou a me trair por dois anos inteiros até que finalmente me disse que nem achava que tinha algo errado com o que tinha feito. Porque o tempo todo depois que ela confessou, ela continuou agindo como se não fosse grande coisa, e só tentava me confortar porque provavelmente se sentia desconfortável apenas sentada ali em silêncio enquanto eu soluçava. Havia um milhão de coisas que estavam e ainda estão passando pela minha mente em um loop interminável. Mas pelo menos estou me sentindo consideravelmente mais estável agora, pois uma semana se passou e consegui me manter firme pelo bem dos meus filhos. Se não por mim mesmo, certamente tenho que ser forte por eles, porque isso também foi um grande choque para eles. Quando Ava voltou para casa naquele dia, ela me encontrou dormindo no sofá, e quando acordei, ela pôde perceber que eu tinha estado chorando porque meus olhos estavam todos vermelhos e inchados. Ela me perguntou o que estava errado e onde estava sua mãe várias vezes antes que eu finalmente contasse a ela, porque eu sabia que dizer tudo em voz alta faria com que se tornasse real e eu acabaria chorando novamente. Mas eu contei a ela a verdade e inevitavelmente acabei soluçando mais um pouco, o que foi meio embaraçoso. Mas pelo menos Ava estava lá para me confortar, e era genuíno. Ela estava tão chocada quanto eu estava quando descobri pela primeira vez. Eu não estava pensando direito na época, então não havia contado nada a ninguém até então. Mas Ava fez várias ligações e conseguiu informar seus irmãos e pedir que eles viessem para casa o mais rápido possível, e também disse ao seu tio, meu irmão, para que ele pudesse vir nos ajudar. Meu irmão Eric, de 40 e alguns anos, ainda é solteiro por opção, mas é um cara sólido, e eu sabia que sempre poderia contar com ele se estivesse em algum tipo de problema. Ele provou que eu estava certo quando apareceu na minha casa algumas horas depois da ligação de Ava, mesmo morando muito longe. Ele sabia que eu precisava descansar a cabeça e lamentar o fim do meu casamento e da vida como eu a conhecia por alguns dias. Então ele se mudou para cá para nos ajudar nos próximos dias. Já se passou uma semana e ele ainda está aqui, assim como todos os meus filhos. Estamos todos tentando lidar com isso juntos e entender a situação de alguma forma, porque ainda parece um pouco como um pesadelo do qual não consigo acordar. Eu não imaginava que a me saindo teria um impacto tão grande em mim e na minha saúde mental. Mas acho que Eric estava certo em atender aquela ligação e se mudar, porque tenho me sentido realmente perdido desde que ela saiu e nem consigo me levantar da cama de manhã. Então sim, eu acredito que preciso de toda a ajuda que puder conseguir. Meus filhos também estão sendo incrivelmente doces e sou grato por isso. Já falei com meu advogado sobre tudo e estamos nos preparando para o inevitável divórcio agora. Na verdade, eu ainda não pedi o divórcio, porque estive esperando M me servir os papéis. E achei estranho que isso ainda não tivesse acontecido até agora. Mas ontem à noite descobri o motivo exato pelo qual ela ainda não entrou com o pedido de divórcio, mesmo depois de me dizer que estava me deixando. Ontem, muito tarde da noite, recebi a ligação de M, e fiquei chocado porque não tínhamos falado desde que ela saiu, e eu não tinha ideia do porquê de ela estar me ligando depois de quase uma semana do nada. Atendi a sua ligação e ela parecia angustiada, e eu sabia que ela tinha estado chorando. Ela perguntou sobre as crianças e eu disse que todos estavam aqui, e também meu irmão, e tentei manter a preocupação fora da minha voz o melhor que pude porque não queria que ela soubesse que eu ainda me importava. Eu me importava e ainda me importo, mas simplesmente não queria que ela soubesse disso. Depois que ela perguntou sobre as crianças e eu respondi o mais bruscamente possível. Ela começou a chorar no telefone e isso me pegou de surpresa porque eu não esperava que ela desabasse. Ela foi quem me traiu e depois partiu, então não fazia sentido ela estar chorando. Eu não consegui me conter e, antes que percebesse, já tinha perguntado se ela estava bem. E então ela me contou que Matt a tinha rejeitado quando ela pediu para se mudar com ele no dia em que saiu de nossa casa. Aparentemente, ele não estava pronto para um relacionamento ainda, e estava apenas brincando com ela. Ele disse a ela na cara que ainda era jovem e queria se divertir o máximo que pudesse antes de se estabelecer finalmente. E embora M seja atraente para a idade dela, ela ainda tem 50 anos e 3 filhos. E isso não é o que ele imagina como esposa ideal para o futuro dele, porque ele quer ter filhos e uma vida longa pela frente com quem ele escolher para se casar. E devido à idade de Amy, um futuro não é algo que ela possa oferecer a ele, por isso ele não acha que deveriam estar em um relacionamento real ou morar juntos. Então, Matt nem está pronto para um relacionamento, e mesmo que estivesse, ele não estaria com Amy. E agora ela estava tendo uma crise total por causa disso porque não tinha para onde ir. Ela estava chorando ao telefone por uns 15 minutos porque agora sabia que tinha arruinado a vida dela com esse caso. E honestamente, eu me senti muito satisfeito com o que estava acontecendo. Ela me disse que nossos filhos não estavam mais falando com ela, e todos a bloquearam em todos os lugares sem dizer uma palavra, e que ela estava morando em um hotel na última semana porque não sabia se eu a aceitaria de volta ou não. E ela estava com medo de me perguntar. Finalmente, ela se desfez e me ligou ontem porque não conseguia pensar em mais nada para fazer, e obviamente ela não poderia simplesmente viver em um hotel para sempre. E agora ela estava ligando para me pedir para morar com ela e eu dar a ela mais uma chance. Fiquei pasmo com a pura audácia de sequer me pedir isso. E em segundos, toda a minha preocupação e tristeza desapareceram e foram substituídas pela raiva, o que realmente deveria ter acontecido há muito tempo. Eu disse a ela imediatamente que não haveria uma segunda chance para ela, assim como ela não me deu uma, e que estava feliz por isso estar acontecendo com ela, porque ela merecia cada pedaço disso pelo que fez. Então desliguei sem esperar por uma resposta e desliguei meu telefone para poder dormir sem pensar nela. Eu estava realmente irritado por ela ter pensado por um segundo que mesmo depois do que ela fez, ela poderia simplesmente correr para mim e eu resolveria a situação para ela como sempre. Tivemos muitos altos e baixos ao longo dos anos em nosso casamento, como qualquer outro casal casado, mas sempre tentei consertar cada briga, mesmo que ela raramente se desculpasse comigo. Sempre fui eu quem estava correndo atrás dela e tentando compensá-la, mesmo que eu não estivesse errado. Mas eu já havia tido o suficiente. Eu não conseguia passar por cima disso. Eu não conseguia esquecer disso. E certamente não queria, porque essa era a realidade que eu precisava. Eu sempre amei minha esposa mais do que ela me amava e mais do que ela merecia ser amada. Mas isso acabou agora. Agora, não acho que fiz nada de errado ao pedir que ela saísse de casa, e ao recusar deixá-la voltar, porque afinal, a casa é legalmente minha, já que eu a comprei antes de nos casarmos. Então, está sob minha propriedade legalmente e ela não pode me forçar a deixá-la viver aqui. Mas ela tem tentado me manipular para que eu acredite que estou sendo cruel com ela. De alguma forma, depois de finalmente ligar meu telefone de volta esta manhã, encontrei várias mensagens dela que ela enviou ontem à noite depois de nossa ligação. Ela estava furiosa e agindo como vítima porque aparentemente eu estava sendo egoísta e não pensando nela de forma alguma. O que é uma coisa tão estranha de se dizer depois que ela me traiu. Ela também está me acusando de virar os filhos contra ela, o que simplesmente não é verdade. Porque até ela me contar, eu nem sabia que eles a tinham bloqueado e estavam se recusando a falar com ela. Então, não acho que seja minha culpa de forma alguma. Na verdade, realmente não vejo porque tudo isso seria minha culpa. E talvez seja a raiva falando aqui, mas parece loucura que ela esteja me acusando de ser egoísta porque não quero dar outra chance ao nosso casamento depois que ela me traiu. E então, quando ela foi rejeitada, voltou rastejando para mim porque pensou que eu a aceitaria de volta num piscar de olhos. Não acho que esteja errado aqui. E também quero ter certeza de que não estou sendo desnecessariamente cruel por raiva nesta situação. Então, agora estou recorrendo a vocês, pessoas. Estou errado por recusar deixar minha esposa voltar a morar comigo depois que ela me traiu com seu colega de trabalho? A atualização 1 Olá, pessoal. Em primeiro lugar, um enorme agradecimento a cada pessoa que dedicou seu tempo para responder ao meu post original. Estou realmente grato por ter feito aquele post e perceber o quanto estava sendo manipulado por Amy, porque ela me fez questionar minha decisão de não permitir que ela voltasse para minha casa e minha vida. Certamente estava tendo dúvidas e teria cedido se não tivesse postado aqui. Há todos que responderam, muito obrigado. Eu aprecio muito. E acho que vocês me salvaram de outra vida inteira de absoluta miséria e desconfiança que teria sido inevitável se eu decidisse perdoar a Amy e voltar com ela. Mas sim, estou de volta aos meus sentidos agora e sei que ela não merece uma segunda chance de jeito nenhum. Já se passaram alguns dias desde o meu post original, e ela tem me mandado muitas mensagens para me persuadir a aceitá-la de volta, e tentou quase todas as táticas, desde fazer eu me sentir culpado até tentar me confundir. Ela continua se desculpando regularmente enquanto diz que cometeu um erro enorme ao se envolver em um caso com seu colega de trabalho, e que fará o melhor possível para me compensar. Não sei exatamente por que ela pensa que ainda vou aceitá-la de volta apesar do caso dela, porque isso não é apenas uma briga pequena e insignificante, e ela está levando as coisas muito levemente. Ela ainda não percebe a enormidade do que fez comigo, e duvido muito que algum dia perceberá. Estou me sentindo muito melhor agora, então mandei Raquel e Jake de volta para que possam retomar suas vidas normais. A Ava ainda está morando comigo e verifica como estou de vez em quando, o que eu aprecio. Mas eu disse a ela para não deixar que eu impeça de sair e se divertir com seus amigos ou qualquer coisa que lhe traga alegria. Eu sei que este é um momento difícil para todos nós, mas vamos superar eventualmente. E ela também deve se mudar para a faculdade no outono, então quero que ela aproveite ao máximo o tempo que está aqui. Meu irmão ainda está morando conosco, e sou realmente grato por isso. Falei sobre o impacto emocional do caso e da Amy me deixando em detalhes, mas também há atividades práticas do dia a dia que também foram afetadas pela partida dela, e que parecem um pouco insignificantes, mas são também um lembrete constante de sua ausência. Agora que a Amy se foi, precisávamos de alguém para assumir a parte dela nas tarefas domésticas, e ela era quem costumava fazer toda a nossa lavanderia porque dizia que gostava. As crianças e eu costumávamos manter a casa limpa, tirar o lixo e lavar a louça. E a Amy costumava fazer a lavanderia e cozinhar porque era o que ela gostava de fazer. Mas agora era comigo e o Eric assumir porque a ave estava ocupada com sua própria vida, e eu não ia deixá-la em casa apenas para ajudar com as tarefas. Meu irmão tem sido um verdadeiro presente desde que chegou aqui, e mesmo que não seja muito emotivo ou carinhoso, ele esteve ao meu lado e me fez sentir que posso me libertar um pouco, o que é algo que sinto que realmente precisava. Eu sei que ele terá que voltar para sua vida em algum momento, mas tenho sorte de que ele esteja aqui por mim agora. Falando sobre o aspecto legal das coisas, meu advogado e eu já entramos com o pedido de divórcio. Seguimos em frente com a petição ontem, depois que percebi que agora que a Amy não tinha para onde ir, ela não iria mais pedir o divórcio porque queria voltar. Agora ela será notificada em alguns dias e então a verdadeira batalha começará. Já é exaustivo para mim só de pensar nisso. Então, só posso imaginar o quanto será mais mentalmente desgastante quando eu realmente tiver que passar por tudo isso. Nunca imaginei que teria que me divorciar. E ainda assim, aqui estamos. É um sentimento horrível, mas simplesmente não há mais nada que eu possa fazer. Pelo menos vou saber que fiz o meu melhor para manter o casamento intacto. E tudo o que está acontecendo agora não é minha culpa, é dela, então não preciso me sentir mal pelo que aconteceu. Também sou grato porque meus filhos já estão todos crescidos, porque não acho que poderia lidar com uma batalha pela custódia junto com o divórcio agora. A atualização 2 Amy foi notificada com os papéis do divórcio hoje, e acho que ela não lidou bem com isso, se as mensagens que ela me enviou servem de qualquer indicação. Não a bloqueei porque ainda não encontrei a força mental para cortá-la completamente por enquanto, mas em breve, farei isso. Ela me enviou várias mensagens repugnantes sobre as coisas que deseja que aconteçam comigo, porque, segundo ela, fui eu quem arruinou a vida dela. E estou apenas me vingando dela por ela, tentar se divertir um pouco para distrair-se de sua vida entediante e monótona. Ela me disse que estou quase com 50 anos e pareço um velho, e ela apenas queria uma mudança de cenário. O fato de eu aparentar minha idade é justo porque parei de ir à academia faz tempo e minha linha do cabelo está recuando. Mas acho que é apenas porque, como qualquer outro ser humano normal, também estou envelhecendo. Sou pai de três filhos e quase todos eles são adultos agora, então acho natural que eu aparente minha idade. Nem é como se eu fosse feio ou obeso de forma não saudável. E me mantive em boa forma para a minha idade. Mas se ela quer que eu pareça da mesma maneira que parecia quando nos casamos no início dos anos 20, então isso vai ser um problema. Não acho humanamente possível parecer da mesma idade, a menos que você seja uma celebridade e possa se dar ao luxo de passar todo o seu tempo e dinheiro mantendo sua aparência ao longo dos anos. Claro, ela acha o match mais atraente fisicamente do que eu, mas aí entra o compromisso matrimonial. Se ela não pôde exercer nenhum controle sobre si mesmo e se lançou no primeiro cara um pouco mais jovem que ela achou atraente, então isso não é minha culpa. É meio patético que ela ainda esteja tentando transferir a culpa para mim e fazer parecer que o que ela fez não tinha problema e eu deveria ter sido responsável por me consertar. Mas é assim que ela é, eu suponho. Só agora estou finalmente vendo todas as bandeiras vermelhas que tenho ignorado por mais de 20 anos por amor à minha esposa. Mas agora que ela é minha futura ex-esposa, percebo que tipo de ser humano ela é. E me sinto idiota por nunca ter reconhecido nada disso antes. Deveria ter percebido, mas escolhi ignorar tudo isso porque amava Amy. E mesmo agora, em algum lugar no fundo, eu sei que ainda a amo. O que parece patético e embaraçoso admitir, mas não consigo evitar. Isso é realmente o que tem me impedido de bloqueá-la e cortá-la completamente até agora. Mas estou apenas rezando para encontrar a força para fazê-lo em breve, porque não acho que consigo mais acompanhar sua insanidade. Não quero ver mais nada desse lado dela. Não vou chamá-lo de seu lado maligno porque o que ela está fazendo está além disso. É cruel a ponto de laridade, se isso é até uma coisa. A atualização 3 Então houve uma reviravolta muito irônica nos acontecimentos, mas felizmente isso não me afeta diretamente. Fiquei sabendo pela minha filha Raquel, algumas horas atrás, que até agora Amy está tendo problemas online com Matt porque ontem ela postou um desabafo sobre como Matt eludiu por dois anos, e depois a dispensou porque não via futuro com ela. Agora que penso nisso, foi muito estúpido dela abandonar sua vida sem sequer discutir essas coisas com ele primeiro. Não sou um traidor, mas pelo menos ela deveria ter pensado nas coisas antes de mergulhar de cabeça nesse relacionamento com Matt, e pelo menos perguntar se ele queria as mesmas coisas também. Voltando ao post Algumas outras colegas de trabalho também comentaram naquela postagem e disseram que ele também havia se envolvido com elas. Então, essencialmente, o cara era basicamente o tapete do escritório e nunca amou Amy de verdade. Não acreditava em karma antes, mas isso é apenas karma no seu melhor, e não posso acreditar que isso está acontecendo com ela. Bloqueei a lei Raquel também a bloqueou. Mas ela ficou sabendo por uma prima dela que obviamente ainda tem M adicionada porque ainda não anunciamos nossa separação para o restante da família. Mas acho que aquele post em si faz bem o trabalho. Ainda vou contar a minha própria família em breve, mas antes disso só quero saborear o drama em que ela se meteu, e dar um passo atrás para admirar a enrascada em que Amy se meteu. Esse match realmente merece uma salva de palmas porque realmente não consigo imaginar alguém conseguindo manter múltiplos casos no mesmo escritório por mais de um ano. Eu odiei inicialmente quando descobri que Amy estava me traindo com ele, mas agora acho que estou começando a gostar dele. Posso até parabenizá-lo e dizer que ele jogou bem ou algo assim. Não sei. Tudo que sei é que essa é a perfeita retaliação pelo que Amy fez comigo, e realmente é apenas um exemplo perfeito das repercussões de trair e arruinar sua vida perfeita, apenas por um pouco de diversão, como ela mesma disse. Pelo menos vou sair dessa bagunça e da vida dela em breve. E mal posso esperar pelo divórcio chegar nesse ponto. Atualização 4 Olá pessoal. Já se passou um pouco mais de um mês desde o meu post original e estamos atualmente na fase de negociações para o acordo. É incrível como agora olho para ela e não sinto absolutamente nada por ela mais. Ela sorri para mim às vezes durante as reuniões e tenta conversar comigo depois delas, mas faço o possível para evitá-la e manter minha distância. Pelo que sei, ela está morando com uma amiga dela agora e foi demitida de seu emprego anterior, mas não acho que terei que dar pensão alimentícia para ela por causa da confissão pública de sua infidelidade no Facebook. Graças à sua crença delirante de que Matt seria sério sobre ela em algum momento, nem preciso provar que ela estava traindo porque ela fez todo o trabalho para mim. Meus filhos ainda não estão falando com ela, e gostamos de fingir que ela nem existe mais. Sei que não é exatamente saudável, mas pensaremos nisso mais tarde quando algum tempo tiver passado. Agora, é muito recente para ser discutido emocionalmente. Estou me sentindo muito melhor do que quando postei aqui pela primeira vez, e sei que vai melhorar com o tempo. Provavelmente vou começar a terapia em alguns dias, uma vez que tiver mais tempo depois que o divórcio for finalizado ou algo assim. E talvez isso me ajude a me sentir bem com tudo eventualmente. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. O fato de essa mulher dizer que o autor arruinou a vida dela por não aceitá-la de volta depois que ela estava se divertindo um pouco, mostra que ela é uma verdadeira narcisista. Não, ela não se divertiu um pouco. Ela o traiu, o deixou, não mostrou remorso, e foi condescendente enquanto ele implorava para ela não ir embora. Ela então recebeu o que merecia quando seu amante a chamou de velha, que só servia para uma boa diversão. No final das contas, Matt realmente salvou o autor de um casamento tóxico, enquanto arruinava a vida daquela narcisista no processo. Vamos para a próxima história. Eu sempre soube que minha esposa estava me traindo, mas nunca a confrontei porque ela colocava mais esforço no relacionamento por culpa. Agora ela está consolando sua amiga e criticando o marido dela que a traiu, e eu disse a ela para se olhar no espelho. Minha esposa está tendo um caso há dois anos, e eu estive ciente disso praticamente o tempo todo. Estamos juntos há sete anos, casados há cinco, e não temos filhos. Tenho trabalhado em casa desde o início da Covid, e nos últimos três anos e meio, ela tem sido secretária em um grande prédio de escritórios. Agora, não vou fingir que tínhamos o casamento perfeito há mais de dois anos e que não consigo acreditar que ela faria isso. Eu estava totalmente complacente na minha vida, e realmente não estava colocando muito esforço em nosso relacionamento. No entanto, isso não desculpa o que ela fez. E ela tinha seus próprios problemas com intimidade e comunicação que nos levaram a onde estávamos naquela época. Só quero deixar claro, não sou santo em tudo isso. Entendo totalmente. Éramos basicamente colegas de quarto que, em raras ocasiões, satisfaziam as necessidades um do outro na cama. Bem, descobri imediatamente quando o caso emocional começou. Eu tenho tudo registrado em todos os dispositivos que temos, incluindo o meu computador de trabalho. Quero dizer, sincronização de e-mail, mensagens de texto, fotos, redes sociais, etc. Então, basicamente, eu estava lendo o caso dela regularmente, inclusive quando se tornou um caso físico cerca de quatro semanas depois. A parte que me fez perceber que isso tinha acabado foi que eu não senti nada a respeito. Eu estava totalmente indiferente, talvez um pouco envergonhado no máximo. Quando o caso físico começou há dois anos, reconheci que este casamento estava no fim e que deveria apenas me divorciar. Principalmente porque eu não sentia nada. Comecei a procurar advogados e achei que poderíamos fazer isso facilmente e amigavelmente. Bem, aqui é onde a parte louca acontece. Quando o caso emocional começou, ela aparecia, eu não diria feliz, mas menos triste. Então, no final de semana seguinte ao início do caso físico, tive o choque da minha vida. Ela entrou no meu escritório naquela manhã de sábado e me pediu para levá-la para uma trilha e piquenique. Inicialmente, pensei que esse era o momento de estourar a bolha dela e revelar o que sei. Mas eu não fiz isso. Decidi realmente me levantar e fazer isso. Eu meio que pensei que ela ia revelar isso ela mesma e pedir o divórcio. Tivemos um tempo realmente agradável. Foi um ótimo dia, e ela nunca trouxe nada à tona. Eu considerei isso mais uma boa lembrança antes de acabarmos com isso. Então ela me convidou novamente naquela semana. Então tivemos intimidade. Eu não sei se era vergonha ou culpa ou o quê, mas ela basicamente estava tomando a iniciativa para melhorar nosso casamento. Após essa primeira semana, ela começou a abrir mais sobre seus sentimentos. Por alguma razão, eu estava animado e comecei a fazer um esforço em nosso relacionamento. Comecei a reconectar com alguns amigos antigos, a retirar toda a roupa suja, e comecei a ir à academia. O caso continuou, mas à medida que passávamos mais tempo juntos durante essas primeiras semanas, e como realmente não me preocupava e tudo parecia melhor, decidi simplesmente esquecer o divórcio e começar a aproveitar minha vida. Eu ainda amo muito essa mulher. Até dois dias atrás, estávamos em um lugar muito sólido. Tínhamos passeios a cada dois fins de semana, noite de encontro na quinta-feira, intimidade e comunicação regular. Nem mesmo leio mais suas mensagens com outro cara, apenas ocasionalmente para ver se ainda está acontecendo. Dois dias atrás, notei que ela estava tendo conversas frequentes e longas com uma de suas amigas próximas. Perguntei à minha esposa sobre isso, e acontece que o marido dessa amiga foi pego traindo, e minha esposa estava confortando ela. Isso não teria sido um grande problema, mas minha esposa então começou a criticar o marido por trair. Não sei por que eu disse isso, mas saiu. Você deveria se olhar no espelho. Ela ficou super defensiva e me pressionou para saber por que eu disse isso. Inicialmente, tentei me desculpar e seguir em frente, mas ela não estava deixando, e eventualmente eu acabei revelando que sabia sobre o caso dela o tempo todo. Ela tentou se fazer de desentendida, o que me irritou, então comecei a citar detalhes. Ela então ficou muito brava comigo, começou a chorar, me acusando de não me importar com ela. Fiquei irritado e comecei a gritar com ela porque não sou eu quem está tendo um caso. A coisa esquentou e fomos para quartos separados e dormimos. Ontem de manhã ela se levantou mais cedo e foi trabalhar antes de eu acordar. Voltei a acompanhar suas mensagens e ela terminou seu relacionamento com seu amante. Ele estava mandando mensagens constantemente em todos os aplicativos e ela apenas o bloqueava. Ela voltou para casa mais cedo ontem. Fui falar com ela e ela me interrompeu, olhou para mim e perguntou como eu pude deixar isso acontecer. Respondi que simplesmente não me importava. Ela então me chamou de grande idiota e se trancou em nosso quarto até sair para o trabalho esta manhã. Ela voltou para casa hoje à noite, não disse nada para mim e se trancou novamente. Nem consigo imaginar em que mundo bizarro eu poderia ser o errado nesta situação. Existe uma perspectiva onde eu sou? Se sim, por favor, compartilhe comigo, porque na minha mente não existe. A atualização 1 Em primeiro lugar, agradeço os comentários de todos no post original, exceto aqueles que entraram e jogaram insultos. Você precisa de terapia a mais do que qualquer pessoa neste sub. De qualquer forma, as conversas que vou compartilhar abaixo não foram lineares de forma alguma. Olhamos de tópicos, falando sobre isso, que levou a isso, só para voltar a isso, revelar aquilo e assim por diante. Então, vou tentar colocar tudo junto da forma mais coerente possível. Como disse em um comentário no outro post, minha esposa finalmente saiu por volta das 12 horas da madrugada de sexta-feira e se juntou a mim no sofá do meu escritório. Ela se encolheu ao meu lado e simplesmente chorou por sólidos 15 a 20 minutos, e ficamos apenas em silêncio. Quando ela estava pronta, começamos a conversar até ficarmos exaustos. Retomamos isso novamente ontem à noite, o que também foi cansativo. Finalmente terminamos por enquanto nesta manhã. Isso inclui longos períodos de choro, vínculo histérico e uma ligação amante dela enquanto eu ouvia. Ele estava ciente. O início do caso foi bem clichê. Conversas descontraídas que a fazem se sentir bem, que escalaram para mensagens e compartilhamento de detalhes pessoais, e eventualmente levam a beijos. Provavelmente não preciso explicar o resto da escalada a partir daí. Conversamos muito sobre o que a levou a esse ponto. Ela lembra que parecia que nada que ela fizesse poderia chamar minha atenção. Eu concordei completamente com isso. Também afirmei, porém, que não me lembro de muitas tentativas. Ela reconheceu que não era muito franca naquela época, sempre insinuando o que queria e não dizendo diretamente. Não houve um momento específico, ela disse, que foi a gota d'água. Há apenas uma coleção de momentos em que o outro cara entrou em cena. A validação era intoxicante, especialmente em contraste com anos de negligência. No entanto, ela disse que sentia muita culpa e vergonha. Ela estava na mesma situação em que eu estava quando começou, assumindo que iríamos apenas nos divorciar, já que éramos em grande parte apenas colegas de quarto naquele ponto. A trilha e o piquenique deveriam ser a última garantia de que nosso casamento havia acabado. Ela não esperava que eu concordasse em ir, nem que fosse um momento tão agradável. A partir desse ponto, começamos a nos reconectar, e ela decidiu fazer o esforço. Enquanto eu continuasse fazendo o esforço, ela se abria mais, e eu estava respondendo. Isso nos levou ao ponto em que estivemos nos últimos dois anos. Quanto ao motivo pelo qual ela não terminou com o amante. Uma vez que eu estava de volta, ela admitiu que estava sendo egoísta. Continuava dizendo a si mesma que terminaria, mas na verdade não queria. Eu estava planejando encontros, ouvindo e voltando a iniciar a intimidade. Muitas vezes, ele a mimava e a validava. Ela tinha o melhor de tudo. Eventualmente, ela apenas se convenceu de que o que eu não sabia não me machucaria. Isso a faz se sentir estúpida agora, sabendo que eu sabia o tempo todo. Conversamos sobre minha vigilância, e ela disse que está tendo dificuldade em superar isso e se sente traída. Eu não dei desculpas a ela. Isso surgiu porque ela perguntou como eu sabia, e eu disse a ela. Ela estava conectada ao nosso antigo desktop e computador de trabalho em seu e-mail, insta, facebook, etc, por anos, além de estar conectada à nossa nuvem. Eu admiti o quão errado isso foi, mas concordamos que, se vamos fazer a reconciliação funcionar, vamos ter que nos perdoar por muitas coisas. Como muitos disseram e estavam certos, minha declaração de não me importo foi extremamente desencadeadora e dolorosa. A levou de volta ao ponto em que costumávamos estar. Segui um conselho, organizei meus pensamentos e disse a ela que não era que eu não me importasse. Eu me importo com ela imensamente e mudei para melhor nos últimos dois anos porque queria estar lá para ela. Então, expliquei que deveria ter dito que isso não me incomodava. Ela ainda está tentando entender isso. Estou tentando explicar como basicamente não sinto ciúmes ou insegurança, o que é difícil de colocar em palavras. E isso também causa uma mistura de emoções do lado dela. Eu disse a ela que vê-la feliz novamente tornou tudo válido para mim. Além disso, o caso me fez ficar de pé pela primeira vez em anos. Então, de certa forma, acabei me convencendo de que foi uma bênção nos últimos anos. Finalmente, para abordar o término com o amante dela, ela disse que, uma vez que tudo veio à tona, ela entrou em uma espiral de desespero, pensando que tudo em sua vida era uma mentira. Ela se sentiu culpada por tudo. Ela o deixou e me afastou. Ela basicamente se culpou por ser terrível para ambos. Ouvir a conversa dela com ele foi difícil, até para mim. Pelo que ela me disse em nossas conversas e da chamada, estou bastante convencido de que ele está apaixonado por ela. Acho que ele estava mantendo a esperança de que nos divorciaríamos em algum momento. Ela explicou a ele que não iríamos, e que faríamos tudo para fazer este casamento funcionar. Ele não implorou nem se degradou, mas pareceu genuinamente magoado. Quando a ligação acabou, ela o bloqueou novamente e afirmou que precisa cortar o contato para que ele possa se curar e realmente encontrar alguém, e nós podemos resolver nossos problemas. Estamos elaborando nossos planos para consertar nosso casamento. Não tenho certeza do que fazer a partir daqui. Ela quer terapia individual para si mesma, então faremos isso acontecer. Depois que ela tiver feito isso por um tempo, provavelmente começaremos a terapia de casais. Também vamos simbolicamente recomeçar. E estou conseguindo um novo computador de trabalho. A partir daí, é ser aberto e honesto um com o outro todos os dias e garantir que estejamos presentes em nossas vidas. Eu amo muito essa mulher e quero que isso dê certo. Inacreditável. Depois de tudo, ele ainda decidiu continuar com ela. Tudo que ele fez foi dizer a ela que ela poderia trair novamente se quiser, já que ele não fará nada a respeito. Essa mulher não tem nenhum respeito pelo autor, e ele tem zero respeito próprio. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. 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 Obrigado.